Polícia Militar prende suspeito de participação em homicídio registrado no fim de semana aqui na cidade de Paranaguá. Acompanhe todos os detalhes. A Polícia Militar prendeu no último domingo um homem que é suspeito de participação na morte de Rafael Corrêa dos Santos, de 34 anos. A vítima foi executada a tiros na manhã do último sábado no bairro Ouro Fino, em Paranaguá. A ocorrência atendida pela PM entrou como disparos de arma de fogo. As equipes da Polícia Militar foram até a residência na rua 156, no bairro 7 de Setembro, aqui na Ilha dos Valadares, onde uma mulher de 26 anos de idade relatou que estaria sendo ameaçada pelo seu marido, que estava embriagado e transtornado dentro da residência. Ainda de acordo com a mulher, o seu marido teria colocado uma pistola na mão da filha do casal de apenas 4 anos de idade e estaria ensinando a criança a dar tiros contra um muro. Quando a equipe da Polícia Militar chegou no local, conseguiu abordar o rapaz identificado como Rodrigo, vulgo Sheik, que estava no quintal da residência. A arma e também entorpecentes foram apreendidos pelas equipes da Polícia Militar, encaminhadas para a delegacia. O rapaz também foi encaminhado. De acordo com informações apuradas com testemunhas, Sheik acompanhava o indivíduo que invadiu a casa, na Rua das Ametistas, na manhã do último sábado. O suspeito, além de atirar contra a vítima, ateou fogo na casa. É onde vieram outros dois masculinos, que são conhecidos do pessoal que estava lá dentro. A princípio, o incêndio na residência foi por motivação de um relacionamento que foi terminado com uma das femininas que estava lá dentro. Os dois indivíduos chegaram, realizaram dois disparos de arma de fogo na perna de um cidadão que se encontra em código 4 agora, ali no local, e atearam fogo na residência. Segundo as informações que foram repassadas para a Polícia Militar, era durante o final da madrugada deste sábado, quando toda a situação aconteceu dentro desta casa, na Rua Ametistas, no bairro Jardim Orofino. A gente vê agora o cenário de destruição, uma casa toda feita de madeira, que foi consumida pelas chamas. O atirador teria avistado sua ex-companheira e passou a agredi-la com coronhadas e socos, na rua, na frente da casa. Em dado momento, Rafael tentou intervir na briga e foi alvejado por disparos de arma de fogo. E depois de atear fogo na residência, saíram em rumo ignorado com um Gol branco, um veículo de cor branca, de marca Gol. A gente está colhendo mais informações para tentar chegar até esses indivíduos, mas o princípio do incêndio já foi contido e todo o suporte médico também está sendo feito no local. A gente também já fez o assinamento da criminalística para estar dando sequência na ocorrência. As equipes da Polícia Civil seguem trabalhando no caso e buscando informações que possam levar ao paradeiro do segundo envolvido no crime.